Também gosto. Quando eu voltar o bicho vai estar grande, vai nem me reconhecer mais. É nem... Tipo, o nego falar que o gato ele é... Ele é mais... Ele sabe se cuidar mais, né? Ele é mais independente. Mas, o gato ele se apega tanto quanto o cachorro. Ele fica dócil, ele dói junto, ele anda atrás de você, ele fica esfregando nas pernas. É muito fofo. O único animal que eu tive antes desse gato, eu tive gato, ele era muito pequeno, mas não é nem amor, mas eu me amarrava em rama e perna. Nossa, eu já tive tudo que eu vi lá na minha avó, que tem um quintal grande, minha avó criava galinha, criava marreco, criava cabrito, tinha cataruga. Porra, porra. Minha tia tem cinco cachorros. Nossa, eu vou ficando sem força, eu sou movida a comida, gente. Ah, eles pequenininhos, né? Eu me amarro, eu chego lá no sofá e meio cinco pra cima ali, não faço cabrito. Ai, não, é um cachorro. A churra é maneiro. Tive três gêmeos, tá com a blinha. Cara, eu acho que vou te falar, a pessoa que não gosta de bicho, de cachorro, é pobre de espírito pra mim. Pô, porque eu tô vendo a pessoa que faz maldade. A melhor coisa é você chegar na tua... Ó, eu posso chegar no estresse que for. Olha pra aquele bicho. Olha pro cachorro. Ele vem tão doce, tão meiga, tão cheio de amor, tão cheio de carinho. Tu pode chegar no estresse que for, que aquilo te dá uma... Parece que meu corpo é mal. Uma leveza, né? Te dá uma calma. Bicho que eu não gosto, assim, não gosto não. Não gosto de te ver preso, mas solto, acho bonito. É passarinho e peixe. Sabe por quê? Porque passarinho é um animal bonito, mas é aquele animal que você não dá carinho, não tem como você fazer carinho no passarinho. Se você for pra ter um passarinho que você dá carinho, você vai ter que cortar as alas. Pô, tu cortou as alas do passarinho. É, o único passarinho que eu acho maneiro ter em casa é a calopsita. Calopsita, acho que... Nossa. É, mó barato. Minha filha tem aquela calopsita que quando eu acordo de manhã, tá... Elas falam, né? Falam, claro. Jogaram pela janela. Seis horas da manhã ela começa a cantar, tipo, parabéns pra você. É, não falam não. Mas minha mãe te ensinou. E minha mãe não sabe assobiar, tipo, direito. Então ela canta toda desafinada, toda torta. É. Aí você fala, ela fala, quieta, ela, tipo, quieta, tá acendo, né? Ela... A da minha avó também. Minha mãe, nossa, minha avó faz, ela faz. Minha avó fica na cozinha cantando e minha avó fica assim, ó. Cadê a bonitinha da vovó? Cadê? Ela faz igualzinho. Ela beija a minha mãe. Ela faz a mesma coisa. Manda beijo, faz assim, ó. Ela fala assim, ó. Ela fala, cadê a bonitinha, fofinha, linda, linda da vovó. Aí quando ela beija, eu falo, caralho, é muito doido. Minha avó tem o papagaio. É muito fofo, tá? É bem louco, é. Papagaio também assim. Tinha duas. Aí uma minha mãe deu pro irmão dela. Levar pra falar, tipo, sim. Papagaio é show de bola. O bicho que eu nunca vi mais, que deve ser maneiro, é iguana. Acho que o iguana é um bicho maneiro. Foi aquela que eu falei? O quê? Iguana. Iguana é tipo uma gata. Uma gata, né? Que a galera usa no ombro, às vezes. Pô, acho muito show assim. Eu nunca vi nenhuma de perto, nunca fiz carinho. Eu já vi, já. Mico também é mais legal. Eu tinha um mico, eu tinha a maior vontade de ter um mico. Nossa, quando eu era nova eu tinha também. Tem muito show. Hoje eu não teria um mico, não. Mico é show de bola. Eu já tive um também. Minha mãe trouxe da Bahia. Hoje em dia não pode ter mais, não, né? Não pode. É, o iguana, só que ele teve, ele ficou com um probleminha nos ossos, que a gente não sabia muito bem o que dava pra ele comer. Ou saiu um solzinho, ou saiu um solzinho, ou o arco de soldado tá mais fraco. Não, olha lá, não sei o que é o calor, a gente que estenta a madeira. O sol tá quente, né? Olha lá o céu azul que tá. Eu vi uma vez, lá na Barra, um recreio ali onde não tinha prédio ainda. Tinha um matozinho, ouvindo o fio, um mico. Mãe, essa é a mãe. Até a garraginha, a garraginha. Caraca, eu vou viagem, eu tirei conta de tudo, cara. Eles andam no fio, nas árvores. Neblina. Neblina. É muito show. Nébua. Tinha até neblina quando a gente acordou. Vou lá no banho de sol agora, não. Eu tô acordado. Né? Comer de banhozinho tomado, não vou dar um... Nossa, eu não consigo, eu preciso comer antes. De qualquer coisa, eu tô sem fome. É, eu tô com fome também. Aí, eu vou bater um ramo bonito. Porque ontem ficou naquela coisa, ah, vai começar o vivo. Aí, tava muito na correria, mas eu queria ter comido mais. Vou devorar a quentinha. Agora podia vir um franguinho engrilhado. Ai, aquela carne de ondo tava muito boa. Tava aquela com a bobrinha? Não, a carne mesmo. A carne vermelha? Era aquela batata que tava na carne assada, tava muito gostosa. Ah, é, a carne assada. Nossa, aquela carne tava deliciosa. Não era assim no celeiro. Tinha, tinha mesa no celeiro. Tinha lugar pra sentar. Quando ia pra roça. Eles dormiam aonde? Na palha, né? Eu acho que, pô, poderia ser mais maneiro a gente pudesse, pelo menos, ele ficar ali fora. Mas pode, depois, nos outros dias vai poder. É, só agora que a gente tá fechado. Só agora, né? Eles não vão, não sei. Eles não vão passar por isso que a gente tá passando. Só a gente. Nossa, tão trancado. Será que não vai ficar desativado, dirado? Não, não. Não, porque quando você vai pra roça, você vem pra cá. Aí passa quatro dias aqui? Uma semana. Duas pessoas? Não. Não, acho que não é uma semana, não. Não é uma semana. É menos. Acho que deve ser uns três, quatro dias. O quê? As dez pessoas? Eu não lembro. Não, não vem só dois, não. Um espaço. Quatro. Acho que... De três a quatro. Ah, divide a equipe. São oito pessoas. Dois escapar e dois vão. Tipo, dos quatro... Da equipe que pede? É, dos quatro que vem indicado. Eu acho, pra cá, dois... Não dá pra falar. Mudou tudo. Dois podem voltar. A não ser que fique uma coisa mais, tipo, papum. Dois vai um ou outro. Acho que não são dois, não. Sabe por quê? Porque senão as contas não baixam. Se fosse dois, ainda é dois meses. Dois por semana. Dois, quatro, seis, oito, dezesseis. Dois meses. É, não vai sair dois. Só agora. Não, saiu um por vez, não tô falando. Na hora de vir pra cá, rola uma disputa, rola uma parada pra ver quem realmente... Ah, entre os quatro. Tipo, não quer dizer que você vai vir pra roça e já vai tá na iluminação, entendeu? Você ainda tem chances de sair. Pô, tem que ter uma disputa aqui pra gente, alguma coisa, sei lá, valendo um abraço. Não precisa ser só pra animar, porra. Valendo um abraço. O esmalte já tá saindo, já. Não durou nada. O meu escamão já tá comendo. Eu já tenho paciente. Eu tô aqui controlando, não começar a comer. Eu tô na fase do senta, levanta. Senta, levanta. Senta, levanta. Eu tô com joo já de fome. Não tô tranquilo. É que a proteína dá uma segurada. Mas ele, você tomou também, tomou? Também. E aquele pozinho, segura mais ainda. Não, eu vou misturar, porque ele tem sabor da pele ou não? Não, acho que ele é tradicional mesmo. Acho que não tem sabor de nada, não. O que eu tomava, que eu deixei em casa, que eu deixei de comprar agora, era original, né, que eu dizia. Sem sabor. Ele segura bem, dá uma energia boa. Você chegou a provar ele puro? Não. Tem gosto de açúcar puro, parece. É? Parece aquele açúcar... Nossa, vale açúcar, não. ...que a pessoa usa pra fazer... ...bolo. Não, não, não. Parece aquele açúcar, né? Não, não. Não. Hoje o céu está tão lindo. Vai chover. Caraca. Gente, tio. Sabe o que são 16 pessoas olhando pra você, pensando, o que você está fazendo aqui? Meu amor, eu quero ver a cara quando eles verem... Chegar mais dois. O pessoal, quando está se falando, vai se unir. Aí é aquilo. Eu vou te falar, tem que ter, tem que estar com uma moral, chegar de boa, porque assim... Quando chega mais com outras pessoas, depois de quem já está lá... É a mesma coisa assim, conforme vocês estão, chegam mais duas pessoas pra comer. Isso é foda. Pra comer, pra dividir quarto, pra tomar banho, pra te foder, pra te botar na roça. Alemão é aquilo, quem vem do Ceneiro, o bagulho é doido. Chega lá botando terror. Já toca o terror, fala assim, ó... Eu vim do ciburro... E galera, olha só, assim como está sendo uma surpresa pra vocês nos receber aqui, pra nós também foi uma surpresa estar na roça. E nós estamos aqui porque já passamos pela roça, já fomos escolhidos pelo Brasil pra estar aqui com vocês. Porra, mal moral, né? É, é ruim, vou chegar lá em cima, ó, eu pra Vendeiro aí. Vem do Ceneiro. Fala, meu irmão! Cheguei, cala a boca, fica quieto, entendeu? O fazendeiro agora sou eu. Vai capinar lá fora. Vem do Ceneiro, o Ceneiro o bagulho é doido. E quem quiser votar em mim, vai votar o caralho, eu tô imune. Se votar eu expulso essa porra. Se votar em mim, vai meter a porrada, hein! Eu vou chegar assim aí. Não, o tempo vai chegar metendo bronca, pessoal, vou votar nesse filha da porra. E não adianta pensar em votar que eu sou imune. Pera aí. Olha o engraçadinho, o seu engraçadinho. Tá pensando, hein? Ela dizia esse seu pensamento aí. Pensa, ó, mire em outro que eu tô imune, filho. Mire em outro. Mire em outro. Não, e eu acho que eles só ficam sabendo que a gente tá imune na hora que começa a votar. Será? Já é. É na hora. A gente tem que ficar quieto. Tipo, é, senta todo mundo, aí o nego começa assim, ó, vou votar no fulano. Não, aí, não, mas o fulano e o fulano não podem ser votados. Ah, eu acho que no dia da votação é o dia que a gente sobe, né? Tipo, vai estar sentado eles indo pra fazer a votação, aí chega dois dias fora. E aí a gente, aí se for, vai ser ruim. Pô, tu não vai votar neles, né? E aí vai ser ruim se for assim. Porque daí na próxima semana, seria bom a gente já chegar lá com, por exemplo, já tendo feito já o escolhido, que a gente ganha mais tempo. Pensando legal, acho que a gente não vai passar uma semana aqui. Ou a gente sobe no domingo ou na segunda. Aí é ruim. Não pega nenhum... Ou nós chegamos aqui, quinta? É. Pode ser terça também. Porque domingo tem a... Domingo que rola. Domingo é a votação? É. Era domingo, né? Se for domingo a votação, aí é bom. É, não dá pra saber. Vai mudar um monte de coisa. É. Aí se for domingo a votação... Na verdade, disseram que mudou tudo. É um jogo novo. Porque senão fica a mesma coisa toda hora, né? Júlio. Aí você é uma fazenda de verão. Tipo, o que é maneiro também, é que eu acho assim, bem engraçado. Você não diz que eu não sou artista, né? Eu sou uma artista. A galera é... Tô vendo. Tipo, top de linha, cuidando de bicho. Aí é muito engraçado, né? Você lembra do Louie Mendes? Aquele negão que depois desistiu. Eu lembro, lembro. Ele falou pra Nicole. Ele... Ele acaba toda hora. Que atitude linda. Que atitude linda. Quem falou isso? O amigo meu, Gustavo, falou. Pô, não vai dar crise do Louie Mendes lá, não, né, cara? Eu, porra, não. É, foi muito engraçado. Crise do quê? O que aconteceu? Tudo ele chorava. Quem? Tipo assim, tô aqui com você. Aí eu te abraço, faço um gesto maneiro com você. Ele... Que atitude linda, cacau. Quem fazia isso? Ele é um anegão, um altão, porra. Cara, foi muito engraçado. O Louie Mendes. O da fazenda que acabou o Louie Mendes. O negão bonito. Ele é lá do Vidido, eu acho. Ele é, ele lá? Eu acho que sim. Eu moro no morro. Era muito engraçado. O nego chora, ele chorava qualquer coisa. Será que eu quero contar o Becker da vida lá em cima, cara? Porra, meu cão. Porra, se tivesse uma, eu ia falar, ó, para de graça, para de graça. Ele viu na parte que ele já tinha saído, aí ele entrou de novo. Só que a galera achou que ele tivesse entrado pra começar a participar. Ele entrou pra dar uma zoada, tipo, meio que de ator mesmo. Aí ele entrou, ele começava a brigar com todo mundo. Daí ele entrou, ele entrou numa com aquele, com o pagodeiro. O Vavá. O Vavá. Aí ele começava, ele chegava a perguntar o Vavá. Começava a meter bronca, chegava assim em cima dele, o Vavá. Tranquilão. Fala, pô, cara, não tem problema com você, não. Não tem nada a ver. Mas eu não gosto de você. Aquela dele com o Diogo da... Aí ele botou maior pressão na galera, aí a galera já nervosona, né? Todo mundo boladão. Aí depois ele contou que era uma brincadeira. E todo mundo, porra, cara. Tu lembra a discussão dele com o Jonathan Hunnison? O quê? Com o Jonathan Hunnison. Acho que é o Jonathan Hunnison. Que briga. É. Na primeira mesmo, sério. E o Jonathan tava tomando banho. Cara, vi, vi. Caraca, foi ridículo aquilo, cara. Ficou muito engraçado, só. Ele é sinistro. Parece que ele tá com umas 10 efedrinas com o Diogo. Cara, não me encostando, tá tranquilo. Pelo menos que você me encostar, eu vou ficar mais tranquilo ainda que ele vai ser expulso, né? A pessoa vai ser expulso. Mas pode segurar na hora. Cara, aqui dentro, tu pode falar pôr no que tu quiser. Esculacha, manda xinga. Agora, tu não pode me encostar não. Nego que perde ali, encosta a mão. Por mais que eu brigo e corro, porque é simples que seja o toque, não pode. Aquela que foi expulsa porque deu um tapa na cabeça do... Foi a lutadora, Duda. Duda. Ela deu um tapa? Ela tava, tipo, teve um jogo na piscina, acho que de... Tipo, pega a bola, joga pro outro, fazer gol. Aí uma pessoa tipo bobinho. Aí ela ficou nervosa, ela fez assim no cara. Ela falou que o cara tava encostando nela. Tava, tipo, condicionando as intenções com ela. Expulsa? Expulsa. Aí... Foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Mas, tipo assim, ela tava super bem no jogo, as pessoas gostavam dela. Até o Brito, na hora, falou assim, olha... Olha a senha dela. Você tava, você, realmente, nós temos orgulho de ter você aqui, você tava fazendo uma participação maravilhosa, mas, infelizmente, nós temos que cumprir regras e, infelizmente, você vai ter que sair do programa. Pô, ela chorou, a galera também que tava com ela, a Joana, a galera, todo mundo abraçando, porque todo mundo ficou sentido, né, pela saída dela. Perdeu o prêmio de governo. Foi a rapaz, você viu? É, nesse momento, sempre segurando, Ana. Porque, às vezes, o nego vem pra cima de você... O que é isso? Você já tá no pico da tua onda máxima. O cara vem, cheio de atitude, já quase em cima, tem nego que não se controla. Mas, ali, na questão dela, ela achou que ele tava de segundas intenções com ela. Não, ela, tipo, achou que ele tivesse se encostado. Parceiro. O ideal ali seria ela parar o jogo, falar, pô, tal, 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 e se isso... Agora, a foda também explodindo, né, na hora ali. Ela perdeu o controle. Saiu totalmente da razão. Ai, Jesus... Meu amor, não adianta tu também querer vencer muito no grito, não. Vem desenrola, vamos desenrolar. Qual foi? Entendeu? Vem com uma boa de uma argumentação pra cima de mim. Vamos desenrolar que só gritar, vai gritar, eu vou querer gritar mais alto. Só quem grita com a minha mãe é comigo, maluco, é minha mãe. Só quem grita comigo... Minha mãe grita comigo... Entendeu? Agora, respeito pra caralho. Agora, não vem outro querer gritar comigo, dar edição de moral, não, porque eu fico boa, anjo. Tchum, eu fiz um reality que o Frota gritava pra mim, não é? Só pata-choca. Minha mãe já chorava, aquela parada. Parece uma pata-choca. Você fica me chamando de baleia. Não, é uma brincadeira, vai. Brincadeira. Só por... Para. Eu tenho uns... Bem engraçado, você vê? Você vê? Toda cheia de cor, vai, hein? Você vê muito... Caralho, meu nome é tiqueta. Com mulher, briga pra caralho, né? Porra, você não vai ver tanta briga, assim, com os meninos, não. Mas a mulherada se pega. Com a Viviane e com a Nicole. Caralho, bicho. Mas ali foi coisa aqui de fora, já, né? É, coisa de fora ali. A final foi entre as duas? Não, a Nicole... A final foi entre o Léo Aquila, entre a Viviane e o... Aquele ator... É... Como é o nome dele? Rodrigo, não. Vai lá você assistir pra mim. 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 Ai, por que que não pode isso? Nem pode, não. Ganha uma grana, ganha uma grana. Não tem o poder do código. Esse vai assistir lá. Não tem o poder de lembrar o nome dele. Não dá, nem tomar água aqui dá preguiça demais. Um ator maneirasso, filho. Um cara de boa. Só que ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou carro, meu. Acho que tudo que vim, tudo que veio, ele traçou. É um ator que não lembramos pra caramba. Ganhou. Meu, a gente já tá preso umas horas aqui. Acho que o primeiro, o segundo e o terceiro... A gente já tá preso umas horas aqui. Leva uma parada mais maneira. Acho que deve ser uma hora agora. Pô, tô falando assim. Meu, aquela porra, mó figura, né? Tinha que ter alguma coisa aqui pra gente. Adorava, tipo, ver ele cuidando dos bichos. Toda montada. Não perdi, não perdi o... A chora, né? Sempre no look, sempre... Sempre fazendo a linha. Top. Look. Look at me. Look at me. Boy. Os vestidos lindos, né? Ai, ele levantava. Cabelo, botava aqueles cabelões. Foco no banheiro. Eu gostei muito dessa fazenda que é com a mão. Achei bem bacana. Será que vai ter outra paradinha daquela de pedir voto? De falar alguma coisa? Hoje não é ao vivo. Tipo, teve ontem. Hoje não é ao vivo. Vai ter? Não, hoje não é ao vivo não. Hoje não. Hoje não é ao vivo. Não, eu acho que vai ter outra oportunidade de pedir, de falar, mas... Acho que hoje não. Acho que porque tá no começo, pode ser que hoje tem alguma outra coisa ao vivo, sim. Eu não gosto muito, não. Também não gosto de estar ao vivo, não. Aqui é tão ralé que o Rodrigo Faro nem veio aqui conversar com a gente e tal. Foda, né? Eu não converso com a gente da ralé. A pessoa só fala com a elite. A hora de falar também, tipo, ah, por que você tem que... Aí vou ficar, tipo, meio que... A galera não conhece. Eu vou ficar falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maneiro, eu sou tatatata. Fica enchendo minha bola pra caralho, sabe? É. É foda também. Tipo assim, ah, galera, eu quero ficar... Foi o que eu falei, vai, vamos ver aí, me conhece aí, vamos ver. Igual eu mandei no vídeo, eu mandei o vídeo assim, falando assim. Acho que assim... Se quiser saber mais de mim, me chama pra entrevista. Meu vídeo tem 10 segundos. Eu menti, cara. Eu achei que o meu comando em 3 minutos, eu achei que era pequeno. 10 segundos. Cara... Falei, meu nome é Angelis, eu não li o regulamento, não sei como é que funciona. Se quiser saber mais de mim, me chama pra entrevista que eu vou. Beijo. Caralho, você não te fala mais de jeito nenhum, cara. Juro que não. Deixou um pouco curioso, falou, vai, o que que essa menina tem que ela me mandou a gente querer conhecer ela? Tem trombão lá de berrante. Pô, é muito chato que tá se autopromovendo, né? Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou isso, eu sou aquilo. É, o povo tem que se identificar com a tua energia, acho que é isso. É. Acho que eu não vou aguentar, vou ter que comer uns... Pessoal, tu vai pra Portugal lá, tocar em alguma boate, meu tio conhece, não como DJ, mas como da Fazenda. Ah, porque o cara da Fazenda, que era DJ e tal. Pô, vai sair daqui e vai trabalhar pra caralho. Chega de falsos DJs, né? Porra. Entrar DJ de verdade num pedaço. DJ que mixa. Ao vivo e a cores. Eu também saindo daqui, quisei semana que vem, ou depois, eu já vou já pra internet. divulgar legal o meu trabalho também. É isso aí. Que agora vai ser foda. Sabendo aproveitar, tem espaço pra todo mundo. Entrar. Amor. Pouco, força e fé. Isso. São os três pontos mais rebeldes. Eu botei essas três palavras lá, quando perguntaram uma frase que eu me identificava, eu falei, não tenho frase não, mas são três palavras. Mostra o que é. É isso aí. Eu coloquei uma frase, eu coloquei, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Amém. Fernando Pessoa. Cara, se a gente não quebra a cara na vida, não passa por os perrengues, não amadurece, não cresce. Quando tu tem tudo mole, a pessoa que tem tudo mole é chata pra caralho. Não, tu é chata pra caralho, sim. Não mole. Cara, com a gente, se namorar o seu, eu pego o seu vídeo, caraca, tu não vai estar aqui de jeito nenhum. Nem que eu falasse, pô, eu gostei de você, mas por favor, faz outro vídeo. Imagina, um monte de gente fazendo um monte de vídeo igual. Ah, porque eu sou isso, percebo isso, isso, isso. Não, mas quando a pessoa faz vídeo, eu assisti. Ah, vem um vídeo de dez segundos, a louca, lá de Berlangue. O do celular, eu filmei assim, ó. Falei no trimbão, falei assim, porra. Não, e os vídeos de que você vê no YouTube, que a galera, só porque tá vindo pra cá, eu fico o tempo todo, não, porque eu amo bicho. Não, eu amo bicho. Eu queria entrar no programa, porque eu sou muito animada, eu sou isso, não sei o que, não maltrata os bichos, porque eu amo bicho. Porra, vai tomando culpa. Não, eu peguei no celular, fiz assim, virei pra mim, era o Blackberry ainda. Virei pra mim e falei, carão, moço, moço não, só a minha cara. Não, minha anjo, eu não li o regulamento, não sei como é que vai ser, mas, se quiser saber mais de mim, me chamo pra entrevista. É nóis. Cara, engraçado também aquele pessoal com fantasia toda, faz uma porrada de palhaçada. Não, tem que ser, aí olha lá e fala, meu, todo mundo passa lá, você acha, tá olhando vídeo cinco minutos de todo mundo? Nem olha, quer ver um vídeo diferente. Mas se fosse eu pra jogar os vídeos esses, ia ser muito chato, mano. É porra. Não, a gente tinha hoje na internet, muito engraçado, gente. Eu ria muito. E as listas dos participantes, vocês viram? Eu via muita lista com uma porrada de coisa nada a ver. Eu vi uma lista dizendo que não ia ser com o anônimo, era só um disfarce, que ia ter só famosas na casa, aí a lista lá com o nome dos famosos. O cara que via... Ah, não. Ah, não é, a galera inventa pra caralho. É possível. Não, agora é sério. Parei de brincar, fala que eu parei de brincar, avisa lá. Tô falando sério. Dá o rechave que eu parei de brincar. Você parou de quê? De brincar. Gritar? Brincar. Brincar de que ele. Pô, tô morrendo de fome. Vamos dar esse cavalo aqui. Tô tranquila. E aqui também dá pra... Nossa, santo... Amor, a coluba não rola, não entra mais. Só que eu já tô bolada, que eu quero mango. Biscoito. Cara da derrota. Os dois, salgado e doce. Ô, receio de manteiga, olha que foda. É, biscoito e doce. Só que você falou que é de coco. Isso, é uma delícia. Ah, eu vou ir nesses biscoitos aí também, viu? Biscoito e doce não tem muita gordura não, né? Qual que é aquele que você falou que é bom de manteiga? Você tá falando que é de coco? Ah, de manteiga, é de coco? Não, pra mim é de coco. O que não é de leite? Manteiga? Aqui, botei a sua coqueteira aqui em cima, tá? Tava lá no chão. É, manteiga. Eu acho que é manteiga, não é coco não. É, manteiga. Pô, é a vaca. Você quer pode pegar os mais torradinhos assim? A vaca tá dando um chifre aí, ó. Tá te chamando a vaca. Tô mentiando. Fala, amor. Ele já vai. É ela mesmo, ele, ela ali, ó. Olha aquela com o narizão ali. Cortar um pedaço dessa vaca, vou trazer um chifre de carne aqui pra dentro. Eu tô vendo o raio lá. E não tem um rascão ali, ó. Não tá nela. Vai ganhar um milhão. Eu sou expulsa, você não pode? Senão eu ia, não tava nela. Pode passar a mão, né, gente, lá fora? Não pode. Não? Tem que tomar cuidado que ele não pode te morrer. Não, não pode. Não, não pode. Deixa eu ir pegar, ó. A cela aqui ia pular. Também me cabe porque eu tenho medo, eu tenho mó curiosidade. Ah, eu passei a mão no... Hum... No boi lá quando eu entrei. Aí, tá fora assim, não. Eu até fico mais... Me deu de cabestado. Eu até fico mais um suco. Mais vaca, boi, tranquilo. Quando eu entrei, eu pensei de nomear todos os bois com os amigos que eu tenho lá na rua. E era merda. Não sei isso. Eu não, era merda. Deixa disso, querido. Não me peça, Lu. Ó, Luan, tô falando de você não. Se você tá vendo ao vivo, eu tô falando de você não. Vou pegar minhas mãos. A gente tá aprendendo a economizar água, né, gente? O Brasil agradece. O Brasil agradece. O universo, o mundo. O mundo agradece. Que a água do mundo tá acabando. Porra, se eu não puder tomar meu banho de duas horas, nem sei. Porra. Quanto boiou? Bom esse boletinho, né? Tô nervosa. Aí eu passo muito tempo... Faz cara de nervosa, vê. Hã? Faz uma cara de nervosa. Mulher foda, né? Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu fico com medo. Não sei se você tem biscoitinho em culpa. Vai ver o negócio. Quero ver o nervosa, não. Sério. Deixa eu ver se eu ia me assustar. Hã? Deixa eu ver se eu ia me assustar. Me irrita. Pra me deixar com fome. E com sono. E não conseguia dormir. Quero rango. Quero rango. Um panturrado de comida vai dar dois minutos pra chegar a marmita. É isso que é foda. É assim. É sempre assim. Tá com quantos anos você falou? 24? 24, né? Um bicho atrás de você. Peraí. Uma aranha. Uma aranha. Olha lá. Uma libélula. Você assistiu esse filme? Hã? Mistério de uma libélula. Coisa assim. Da borboleta? O cara é uma borboleta? O cara é uma borboleta. É um bicho? Ah, é real. Eu assisti. Sei lá. Ela tem uma marca de nascença. Que é o formato de uma libélula. Olha o estilo. Que é isso, brother? Tô ficando já impaciente. Tô ficando já impaciente.